Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Madras Editora apresentam Os Orixás na Umbanda e no Candomblé Dos autores Diamantino Fernandes Trindade, Ronaldo Antônio Linares e Wagner Veneziani Costa Narrado por Gabriel Rosa Os autores Ronaldo Antônio Linares Filho de fé do famoso Babalaô Joãozinho da Golmeia, a quem conheceu muito jovem quando dava seus primeiros passos no Candomblé, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Babalaô da Roça de Candomblé-O-Bá, Ilê, de Gina do Autor, radialista especializada em programas de divulgação da Umbanda e do Candomblé na Rádio Cacique, de São Caetano do Sul, em que participa dos seguintes programas. Iemanjá Dentro da Noite, Ronaldo Fala de Umbanda e, por quase 18 anos consecutivos, Umbanda em Marcha, além da programação diária Momento de Prece. Foi o primeiro a mencionar a figura de Zélio de Moraes em jornais de grande circulação em São Paulo, como o Diário do Grande ABC e Notícias Populares. Foi colunista do jornal A Gazeta do Grande ABC. Na televisão, participou durante quase quatro anos do programa Xênia e Você, na TV Bandeirantes. Participou como produtor e apresentador durante seis meses do programa Domingos Barroso no Folclore, na Umbanda e no Candomblé, Programa Dominical com duas horas de duração, na TV Gazeta. Porta-voz oficial do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, SOESP, título que lhe foi concedido pelo general Nelson Braga Moreira. Diretor-presidente da Federação Umbandista do Grande ABC desde novembro de 1974. Criador do primeiro Santuário Umbandista do Brasil, o Santuário Nacional da Umbanda, no Parque do Pedroso, em Santo André, São Paulo. Membro permanente da diretoria do SOESP desde 1970. Cavaleiro de Ogum, honraria que lhe foi concedida pelo Círculo Umbandista do Brasil. Em 15 de novembro de 2005, foi agraciado com a medalha Zéreo de Moraes pelo Instituto Cultural de Apoio às Religiões Afro. Ronaldo Antônio Linares considera a maior honraria de sua vida a de ter conhecido em vida e privado da amizade o Sr. Zélio Fernandino de Moraes, pai da Umbanda, considerando-lhe ser filho espiritual de sua filha Zilmeia de Moraes da Cunha. Diamantino Fernandes Trindade Professor de História da Ciência do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. Master Science and Education Science pela City University Los Angeles Mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo Doutor em Educação pela PUC São Paulo Autor de livros sobre educação e ciências A história da história da ciência Temas especiais de educação e ciências O ponto de mutação no ensino das ciências Os caminhos da educação e da ciência no Brasil e outros Autor de livros sobre Umbanda Umbanda e sua história Umbanda, um ensaio de ecletismo Iniciação a Umbanda e outros Filho de fé, Badalaô Ronaldo Antônio Linares Foi médium do Templo de Umbanda Ogum Beira Mar Dirigido por Edilson Cardoso de Oliveira durante nove anos Vice-presidente da Federação Umbandista do Grande ABC No período de 1985 a 1989 E membro do Conselho Construtivo do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo No mesmo período Relator do Fórum de Debates A Umbanda e a Constituinte Realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo Em 1988 Foi colunista do jornal Notícias Populares Escrevendo aos domingos sobre a história e os ritos da Umbanda Pesquisou os cultos de Umbanda e Candomblé Em vários terreiros brasileiros Visitando várias vezes a tenda Nossa Senhora da Piedade E a cabana de Pai Antônio Onde conviveu com Zélia de Moraes Lacerda E Zilmeia de Moraes da Cunha Durante sete anos Dirigiu o Templo da Confraria da Estrela Dourada do Caboclo Sete Lanças Wagner Veneziani Costa Wagner Veneziani Costa Nasceu em 25 de agosto de 1963 É virginiano com ascendente em Virgem e Lua em Escorpião Em 31 de agosto de 1991 Casou-se com Sônia Veneziani Costa Desta união nasceram suas duas filhas Bárbara Veneziani Costa, Sarasvati E Giovanna Lakshimi, Veneziani Costa É bacharel em Direito Formado nas Faculdades Metropolitanas Unidas FMU São Paulo Cursou Administração, Economia e Contabilidade Na Faculdade Oswaldo Cruz Como jornalista É secretário do Conselho Deliberativo Da Associação dos Profissionais de Imprensa de São Paulo A PISP Em sua trajetória Participou de diversos cursos Inglês por quatro anos no CCAA Curso de Constitucionalista Pelo Instituto Pimenta Bueno Marketing e Planejamento Pela Fundação Getúlio Vargas, FGV E Business Pela ADMB E Oratória Desde sua juventude Wagner demonstrou interesse Em se aprofundar nos estudos relacionados à espiritualidade Em seu sentido amplo Daí tornou-se mestre terapêutico É mestre reiki Estando plenamente capacitado A iniciar nos níveis 1, 2 e 3 Nos sistemas tradicional Japonês Usui Tibetano Osho E Kahuna É terapeuta também em reflexologia Cromoterapia Numerologia Shiatsu Massagem psíquica E tarô Sua principal atividade É a de diretor-presidente E editor-geral Da editora Madras Embora ainda atue em diversas atividades paralelas Em 1980 Começou sua jornada espiritual Iniciando-se na Umbanda Na qual trabalhou até 1991 Em meados de 1997 Conheceu Geraldo de Pádua Com quem trabalhou até 1999 Em 1992 Ingressou na maçonaria E a partir daí Atuou como mestre de cerimônias 1995 Orador em 1997 Deputado federal em 1999 Chegando a mestre instalado em 2001 Na ARLS Madras Número 3359 Recebeu a honraria De garante de amizade Unchained Free and Accepted Massons of Texas Conferida pela The Grand Lounge of Texas Em 27 de agosto de 2002 É membro correspondente Da loja de pesquisas maçônicas Quator Coronati Lodge Número 2076 Inglaterra Participa ainda do rito de Nova York Em 1995 Passou a fazer parte Da fraternidade Rosa Cruz Amorque Também é membro Da Otto Ordo Temple Orientes Da qual se tornou Frater E da qual recebeu seu nome oculto Provindo de Vênus Fit Lux Sendo desta forma Um guardião da luz Foi batizado no hinduísmo Também recebendo seu verdadeiro nome E tem Ganesha Como sua grande deidade É xamã Iniciado em Machu Picchu No ano de 1998 Onde conviveu Com os feiticeiros incas na floresta Por sua frequente ação participativa Em diversos segmentos Recebeu várias láureas Dentre as quais se destacam Grã-Cruz pela Ordem Civil E Militar Cavaleiros do Templo Em 1996 Grau de Comendador Pela Associação Brasileira de Arte Cultura e História Em 1998 Grau de Comendador Pela Soberana Ordem de Fraternidade Universal Em 1999 Grão-Mestre de Cultura Pela Sociedade de Estudos De Problemas Brasileiros É ainda Babá Elegã Cargo espiritual Em 2003 Passou a ser membro Do Ilustre Conselho Estadual Do GOSP Foi grande secretário de Cultura E Educação Maçônicas Do GOSP Gestão entre 2003 E 2007 Foi nomeado vice-presidente Da Academia Maçônica Paulista de Letras E conquistou o título De Cavaleiro de Malta Pelo Supremo Grande Capítulo Dos Maçons Do Arco Real Do Grande Oriente Do Brasil Em 2007 Conquistou o cargo De Grande Secretário Adjunto De Relações Maçônicas Exteriores Do Grande Oriente Do Brasil O GOB E Grão-Mestra Adjunto Da Grande Loja Da Marca do Brasil GOB Em 2008 Foi empossado Como secretário-geral De Planejamento Do GOB Em 2009 13 de novembro Passa a ser O Grande Senescal Do Grande Priorado Do Brasil E Grão-Mestra Adjunto Dos Cavaleiros Templários E de Malta Aos 16 anos Wagner Veneziani Costa Já mostrava ser Um escritor nato Pois em tenra idade Já discorria Sobre os mais variados temas Logo, tornou-se escritor permanente Entre suas diversas obras Podemos citar Arqueometro Comentários e Adaptação Contratos Manual Prático e Teórico Exame de Ordem Dicionário Jurídico Cálculos Trabalhistas Lei do Inquilinato Comentários Código do Consumidor Comentários Inventário e Partilha Direito Falimentar Direito Civil Perguntas e Respostas Lições de tais digitais Com Espada Modelos de Contrato Recibos Procurações e Requerimentos Filosofia Americana Almas Gêmeas Aromaterapia A Magia dos Perfumes Diário de Magia Pompoarismo E Tantrismo O Livro Completo dos Heróis, Mitos e Lendas Compilação Os Sete Mestres da Grande Fraternidade Branca Mahabharata Poema Épico Indiano O Mundo Encantado dos Orixás Além do que se ouve Além do que se vê Tarô do Cigano Com 36 cartas coloridas Tarô Encantado dos Gnomos Tarô dos Anjos E Palavras de Sabedoria Não podemos deixar de mencionar os sucessos estrondosos Manual Completo para Lojas Maçônicas E, mais recentemente, Maçonaria, Escola de Mistérios A Antiga Tradição e Seus Símbolos Que teve a primeira edição esgotada em apenas seis meses Esta obra não é mediúnica Nem psicografada É fruto de árdua pesquisa E da vivência cotidiana dos autores Nos terreiros de Umbanda E cultos afro-brasileiros Apresentação Caro ouvinte A Madras Editora Traz até você Uma obra que fez muito sucesso Entre os umbandistas E adeptos dos cultos afro-brasileiros Nas décadas de 1980 e 1990 Ao relançar este livro A Madras dá continuidade A uma de suas metas Que é Resgatar obras importantes Que não estavam disponíveis aos leitores Nosso objetivo É mostrar a relação desses orixás Entre a Umbanda e o Candomblé Cujos trabalhos, entregas e oferendas Diferem em boa parte entre si E é justamente aí Que o umbandista se questiona Quando tem que fazer uma entrega Ou uma oferenda Este livro não tem a finalidade De polemizar nem a Umbanda Nem o Candomblé Mas sim de mostrar O que se deve fazer Nos rituais das duas religiões Os autores estão trilhando Um caminho que abre novos horizontes Para a religião umbandista Uma vez que das centenas de trabalhos Já editados Não há nada de comparativo Com esta obra Neste livro O leitor encontrará Dentre muitos temas Os aspectos históricos da Umbanda As oferendas As saudações Os dias da semana Consagrados aos orixás As lendas africanas Sobre os orixás A vida dos santos O sincretismo religioso As características dos filhos De cada orixá Cores representativas Instrumentos de culto Pontos cantados e riscados Etc Parabéns, caro ouvinte Você está de posse De uma obra Que é um marco Para a Umbanda E o Candomblé A vivência dos autores Está à sua disposição Para elucidar Questões cotidianas Dos milhares de terreiros Espalhados Por este imenso Brasil Madras Editora Introdução Sem termos a pretensão De sermos os donos Da verdade Sentimos que os adeptos Da Umbanda E do Candomblé Carecem de uma literatura Especializada Sobre o assunto De uma forma geral E sobre cada orixá Em particular Assim sendo E justamente Por encontrarmos Tantas informações Divergentes Quando não Contraditórias Achamos por bem Darmos início A um trabalho Mais detalhado Estudado com imparcialidade Os diferentes orixás Suas características Sua história E quais as influências Que mais comumente Atingem seus filhos de fé Este estudo Se baseia Em uma vivência Espiritualista Iniciada Em 1946 Na roça de Candomblé De Pai Joãozinho da Goméia Que segue Até os dias de hoje Depois de haver passado Pela principal Tenda de Umbanda Do Brasil A primeira A Tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade Fundada em 15 de novembro De 1908 Por Zélio Fernandino De Moraes A quem tivemos O privilégio De conhecer em vida Mais do que apenas Uma opinião religiosa Esta modesta obra É o fruto De uma pesquisa Que não termina Nestas páginas Mas que possivelmente Será incluída Em um plano global Prevê uma possível Codificação Da religião umbandista Neste livro Abordaremos Os orixás Mais cultuados Quer na Umbanda Quer no Candomblé Sobre cada orixá Falaremos das lendas Africanas Que os trouxeram Até nós Do motivo Do sincretismo Com os santos católicos Das características E cores De cada um deles Na Umbanda E no Candomblé E das obrigações Feitas por seus Filhos de fé Mencionaremos ainda Os pontos Cantados E riscados A pauta musical De algumas cantigas Fotos representativas Das principais Cerimônias religiosas E etc Esperamos que este Honesto E despretencioso Trabalho Possa ser de utilidade Tanto para a família Umbandista Quanto para a família Candomblessista E ainda para o leigo Estudioso Ou simpatizante Dos cultos afro-brasileiros Saravá Para quem é de Saravá Ronaldo Antônio Linares A criação E geração Dos orixás O nascimento De Exu Extraído do livro Lendas da criação A saga dos orixás Com a permissão Do seu autor Rubens Saraceni Nosso amigo Mestre e irmão Olorum Que cria e gera O tempo todo Havia Individualizado As faculdades Geradoras De suas criações E após feito isso Continuou a gerar nelas Só que Daí em diante O que cada matriz Gerava Ficava dentro Da realidade Que ela Era em si mesma E ainda que todas Estivessem em Olorum As suas gerações Já não se integravam Ao todo Indiferenciado Que ele é em si Mas sim Passaram a ser As partes do todo Que é ele Em si mesmo O que cada uma De suas matrizes Gerava Permanecia nelas Sendo que Estava sendo gerado Em uma Não sabia Do que estava Ou havia sido gerado Em outra Cada uma Expandia-se Cada vez mais No interior De Olorum Mas sem se tocarem Porque cada uma Das matrizes Geradoras Era uma realidade Dentro dele O senhor De todas as realidades Olorum Que tanto vê Por fora Quanto por dentro Quando contempla algo Contemplou-se E viu-se pleno Internamente Mas não se viu Por fora Então ele pensou E no seu pensar Gerou uma matriz Que imediatamente Começou a gerar O seu exterior Mas como tudo Estava no seu interior No exterior De Olorum Formou-se o vazio Gerado pela matriz Pensada por ele E ela recebeu O nome de Matriz Geradora do vazio Mas mais tarde Passou a ser Chamada de Mãe geradora Do vazio E de senhora Do vazio Existente No exterior De Olorum Só que como Ela gerava o vazio Ainda que fosse A matriz Que o gerava Ela começou A se sentir Se vazia E não adiantou Olorum Comunicar-lhe Que havia pensado Em ocupar O vazio Gerado por ele Com o que estava Gerando nas outras Matrizes Pois ela insistia Que o vazio Era seu E que ele Deveria criar algo Que o preenchesse Olorum pensou E no seu pensar Pensou uma solução Não só para sua Matriz geradora Do vazio A sua volta Como para todas As outras Sobrecarregadas Em suas realidades Que não paravam De se expandir No interior dele Então Olorum pensou Para sua matriz Geradora do vazio Uma geração única Mas que a preencheria Totalmente E Olorum Depositou Em sua matriz Modeladora O seu pensamento Que logo gerou Um ser único Na criação Ser esse Que a preencheu Parcialmente E que aqui na terra É chamado De Orixá Exu O Orixá Exu É fruto Do desejo De sua matriz Geradora do vazio De tornar-se Plena Em si mesma E da vontade De Olorum De torná-la Geradora De algo mais Que o vazio Exu Tem sua Ascendência Divina Olorum Que é a plenitude Em si E a matriz Geradora Do vazio Que é a ausência Dele No seu lado De fora E assim Daí em diante Sempre que Olorum Contemplava A si mesmo Via no seu interior Tudo que todas As suas matrizes Haviam gerado E via no seu exterior O vazio infinito Ocupado Ocupado por Exu Que por ter sido Gerado na matriz Modeladora Da matriz Geradora Do vazio Ora se sentia Pleno Ora se sentia Vazio Quando Exu Se sentia pleno Gargalhava Alegre E alegrava Olorum Mas quando Se sentia Vazio Recolhia-se Ao ámago De sua matriz Geradora E lamentava A solidão Em que vivia E comandando Olorum Com seus lamentos Pois era Unigênito E não tinha Ninguém Com quem Compartilhar Suas alegrias E suas tristezas Olorum Pensou Uma solução Para o problema De Exu E no ámago Da sua matriz Geradora Do vazio Gerou uma forma Oposta Em tudo A ele Mas que o Completaria Em tudo E o tornaria Pleno Em si mesmo Quando se Recolhesse Ao ámago Da matriz Que o havia Gerado E assim Foi gerada Uma companheira Para alegrar Exu Quando ele Se recolhesse Ao ámago Da matriz Que o gerara Essa sua Companheira Tornou-se A moradora Do interior Da matriz Geradora Do vazio Mas quando Exu Se deslocava Feliz No vazio Infinito Ela ficava Triste Com a ausência Dele E chorava De tristeza Lamentando Ter como Companheiro Alguém Que ficava Alegre E feliz Quando saía E que se Sentia Solitário Quando retornava Ela só Se entristecia E chorava Quando ele saía Pois alegrava-se E transbordava De felicidade Quando ele retornava Para o interior Da matriz Que o havia gerado E ela Nesse seu Transbordar De alegria E felicidade Não deixava Exu Sentir-se Solitário Pois não O largava A um só Instante Falando E sorrindo E sorrindo Feliz O tempo Todo Só que Exu Só se Alegrava E gargalhava Quando saía Do interior Da matriz Que o gerava Criando o primeiro Paradoxo Na criação Do divino Criador Olorum Não que Exu Não gostasse Da companhia Dela Que Com sua Alegria E felicidade Anulava Sua solidão Olorum A havia Pensado Para que Ela preenchesse A solidão Dele Mas Quando ele Começava A dar sinais De que estava Com saudade Da imensidão Infinita Do vazio Ela começava A entristecer-se E a soluçar E não adiantava Exu dizer Que só ia dar Uma voltinha Pelo vazio E logo estaria De volta Pois nada Alegrava Novamente Ele virava Ali as costas E mergulhava No vazio Esquecendo-a E voltando A gargalhar Feliz Olorum Se de um lado Ficava feliz Ao ouvir As gargalhadas Alegres De seu filho Exu Por outro Ficava triste Por causa Da tristeza Da sua filha Que habitava No ámago Da sua matriz Geradora Do vazio Que problema Olorum Pensou Pensou E pensou E no seu pensar Criou uma solução Que iria influenciar Tudo dali em diante Era algo drástico E que colocaria Um fim A tristeza Daquela sua filha Unigênita Pois ela Era a única Que ele gerara No ámago Da sua matriz Geradora Do vazio No seu lado De fora O fato É que Quando Exu Retornou E a viu Alegre Feliz Desejou Multiplicar-se Nela E ela Desejou Multiplicá-lo Em sua matriz Modeladora E geradora E o que Olorum Havia pensado Realizou-se E antes E antes E antes De ele Voltar E ela Não lhe E ela Não lhe deixando Muito tempo Para vivenciar Sua alegria E felicidade Com seu companheiro Quando ela deixou De lado Filhinho Para repetir O que havia sido Tão agradável Aí foi a vez Do pequenino Chorar e berrar Que queria o colo Da sua mamãe E só se aquietou Quando ela voltou Até onde O havia deixado E alegrou E tornou-o Feliz Com seus carinhos Maternos Exu Vendo aquela criança Chamar para si Toda a atenção Da sua companheira Começou a sentir Saudades Da imensidão Do vazio Então Viu que ela Já não se entristecia Tanto com a sua partida Que em vez de chorar Só soluçou De tristeza Mas o pequenino Vendo seu pai Partir e sumir No vazio Começou a chorar E a chamá-lo De volta Fazendo sua mamãe Desdobrar-se Para alegrá-lo Enquanto dizia-lhe Que Exu Logo voltaria Para o ámago Da matriz geradora Do vazio Que é onde vive A família dele Exu voltou Para o vazio infinito E longe Da sua família Sentiu-se livre E gargalhou Feliz Mas chegou Um momento Em que começou A sentir Saudades Da sua companheira E do pequenino Que deixara Nos braços dela Então voltou Para o ámago Da matriz Do vazio Feliz e alegre Porque sentia Saudades dela E do filhinho Só que ao chegar Em vez de encontrar Sua companheira Sorridente Alegre E rindo de felicidade Com sua volta A encontrou Com um novo filhinho Nos braços Enquanto o outro Já crescido Procurava chamar Sua atenção Pois já estava Enciumado Porque a sua mãe Voltara a parte Da atenção Ao seu irmãozinho Mais novo Ela Em vez de abraçá-lo Toda feliz E contente Começou a reclamar De sua ausência E que tinha De cuidar Sozinha De dois filhos Que não a largavam Um só instante Não lhe dando descanso Foram tantas As reclamações Que Exu Nem teve como Sentir-se triste E solitário Pois só Para deixar De ouvir As reclamações Dela Pegou o filhinho Mais novo Em um braço E o mais velho Em outro E foi dar uma volta Com eles Só voltando Depois de um bom tempo E com os dois Já adormecidos Ela Ao ficar sozinha Voltou a ficar triste E a chorar Tanto porque Sentia saudade De Exu Quanto dos dois filhinhos Mas ao vê-lo E aos filhinhos Alegrou-se por completo E sorriu alegre e feliz Como os pequeninos Se cansaram De tanto que brincaram Com Exu No vazio infinito Continuaram a dormir E ela Pôde tê-lo Só pra si Por algum tempo E dali em diante Ainda que Vivesse feliz No vazio infinito No ámago Da sua matriz Geradora Ele nunca mais Se sentiu Solitário E triste Pois sua família Cada vez mais Numerosa Não deixou Um só instante Solitário Ou em paz Então Olorum Sorriu e pensou Eis aí O modelo de família Que ocupará O meu lado de fora Que alegrará Meus olhos Sempre que eu me contemplar Capítulo 1 Zélio de Moraes E o surgimento Da Umbanda Quando do primeiro contato De Ronaldo Linares Com Zélio de Moraes Em 1970 Este lhe narrou Como tudo começou Em 1908 Zélio Fernandino de Moraes Estava com 17 anos E havia concluído O curso propedeutico Equivalente Ao atual Ensino Médio Zélio Preparava-se Para ingressar Na escola naval Quando fatos estranhos Começaram a acontecer Às vezes Ele assumia A estranha postura De um velho Falando coisas Aparentemente Desconexas Como se fosse Outra pessoa E que havia Vivido Em outra época Em outras ocasiões Sua forma física Lembrava De um felino Lépido E desembaraçado Que parecia conhecer Todos os segredos Da natureza Os animais E as plantas Esse estado De coisas Logo chamou A atenção De seus familiares Principalmente Porque estava Se preparando Para seguir A carreira Na marinha Como aluno Oficial Esse estado De coisas Foi se agravando E os chamados Ataques Repetiam-se Cada vez Com maior intensidade A família Recorreu então Ao médico Doutor Epanimondas De Moraes Tio de Zélio E diretor Do hospício De Vargem Grande Após examiná-lo E observá-lo Durante vários dias Reencaminhou A família Dizendo que a loucura Não se enquadrava Em nada Do que ele havia Conhecido Ponderando ainda Que melhor seria Encaminhá-lo A um padre Pois o garoto Mais parecia Estar Endemoniado Como acontecia Com quase Todas as famílias Importantes Também havia Na família Moraes Um padre católico Por meio Desse sacerdote Também Tio de Zélio Foi realizado Um exorcismo Para livrá-lo Daqueles incômodos Entretanto Nem esse Nem os dois Outros exorcismos Realizados posteriormente Inclusive com a participação De outros sacerdotes Católicos Conseguiram dar A família Moraes O tão desejado Sossego Pois as manifestações Prosseguiram Apesar de tudo Depois de algum tempo Zélio passou Alguns dias Com uma espécie De paralisia Quando repentinamente Se levantou E se sentiu-se Completamente curado Um dia Alguém sugeriu Que isso era Coisa de espiritismo E que o melhor Era encaminhá-lo A recém-fundada Federação Kardecista De Niterói Município Vizinho Aquele Onde residia A família Moraes Ou seja Neves A federação Era presidida Pelo senhor José de Souza Chefe de um departamento Da marinha Chamado Toque-toque O jovem Zélio Foi conduzido Em 15 de novembro De 1908 A presença Do senhor José de Souza Estava em um Daqueles ataques Que nada mais eram Do que incorporações Involuntárias De diferentes espíritos Foi conduzido A mesa Pelo senhor José de Souza E tomado Por uma força estranha E alheia A sua vontade Então Zélio Levantou-se E disse Aqui está faltando Uma flor Ele foi até o jardim E voltou logo A seguir com uma flor Que colocou No centro da mesa Essa atitude Causou um grande tumulto Entre os presentes Principalmente Porque Ao mesmo tempo Em que isso acontecia Ocorreram Surpreendentes manifestações De caboclos E pretos velhos O diretor Da sessão Achou aquilo tudo Um absurdo E advertiu-os Com aspereza Citando o seu Atraso espiritual E convidando-os A se retirarem O senhor José de Souza Médium Vidente Interpelou O espírito manifestado No jovem Zélio E foi aproximadamente Este o diálogo Ocorrido O senhor José disse Quem é você Que ocupa o corpo Deste jovem? O espírito Replicou Eu sou apenas Um caboclo Brasileiro O senhor José disse Você se identifica Como um caboclo Mas eu vejo Em você Restos de vestes Clericais O espírito Respondeu O que você vê Em mim São restos De uma existência Anterior Eu fui padre Meu nome era Gabriel Malagrida E acusado De bruxaria Fui sacrificado Na fogueira Da inquisição Por haver previsto O terremoto Que destruiu Lisboa Em 1975 Mas em minha Última existência Física Deus concedeu-me O privilégio De nascer Como um caboclo Brasileiro Senhor José E qual é o seu nome? O espírito Se for preciso Que eu tenha um nome Digam que eu sou O caboclo Das sete encruzilhadas Pois para mim Não existirão Caminhos fechados Venho trazer A Umbanda Uma religião Que harmonizará As famílias E perdurará Até o final Dos tempos No desenrolar Dessa entrevista Entre muitas Outras perguntas O senhor José de Souza Teria perguntado Se já Não bastariam As religiões existentes E fez menção Ao espiritismo Então praticado E foram estas As palavras Do caboclo Das sete encruzilhadas Deus em sua Infinita bondade Estabeleceu Na morte O grande Nivelador Universal Rico ou pobre Poderoso Ou humilde Todos se tornam Iguais na morte Mas vocês Homens Preconceituosos Não contentes Em estabelecer Diferenças Entre os vivos Procuram levar Essas mesmas Diferenças Até mesmo Além da barreira Da morte Por que não Podem nos visitar Esses humildes Trabalhadores Do espaço Apesar de não Haverem sido Pessoas importantes Na terra Também trazem Importantes mensagens Do além Por que o não Aos caboclos E pretos velhos Acaso não foram Eles também Filhos do mesmo Deus A seguir Fez uma série De revelações Sobre o que estava À espera Da humanidade Este mundo De iniquidades Mais uma vez Será varrido Pela dor Pela ambição Do homem E pelo desrespeito Às leis divinas As mulheres Perderão a honra E a vergonha A vil moeda Comprará caracteres E o próprio homem Se tornará Efeminado Uma onda de sangue Varrerá a Europa E quando todos Pensarem Que o pior Já foi atingido Uma outra onda De sangue Muito pior Do que a primeira Voltará a envolver A humanidade E um único Engenho militar Será capaz De destruir Em segundos Milhares de pessoas O homem Será vítima De sua própria Máquina De destruição Prosseguindo Diante do senhor José de Souza Disse ainda O caboclo Das sete encruzilhadas Amanhã Na casa Onde o meu Aparelho mora Haverá uma mesa Posta A toda E qualquer Entidade Que queira Se manifestar Independentemente Daquilo Que foi em vida Todos Serão ouvidos E nós Aprenderemos Com aqueles espíritos Que souberam mais E ensinaremos Aqueles que souberam menos E a nenhum Viraremos as costas Nem diremos não Pois esta É a vontade do pai Senhor José E que nome Darão a essa igreja O caboclo Tenda Nossa senhora Da piedade Pois da mesma Forma que Maria Amparou nos braços O filho querido Também serão Amparados Os que recorreram A umbanda A denominação De tenda Foi justificada Assim pelo caboclo Igreja Templo Loja Dão um aspecto De superioridade Enquanto que tenda Lembra uma casa Humilde Ao final dos trabalhos O caboclo Das sete encruzilhadas Pronunciou A seguinte frase Levarei daqui Uma semente E vou plantá-la Nas neves Onde ela se transformará Em árvore frondosa O senhor José de Souza Fiz ainda Uma última pergunta Pensa o irmão Que alguém irá assistir Ao seu culto? Ao que o caboclo Respondeu Cada colina De Niterói Atuará Como porta-voz Anunciando o culto Que amanhã Iniciarei No dia seguinte Na rua Floriano Peixoto 30 em Neves Município de São Gonçalo Estado do Rio de Janeiro O caboclo baixou Na sala de jantar Da família Moraes Às 20 horas Do dia 16 de novembro De 1908 Um grupo de curiosos Kardecistas E dirigentes Da Federação Espírita De Niterói Estavam presentes Para ver Como seriam Essas incorporações Para eles Indesejáveis Ou injustificáveis Logo após a incorporação O caboclo Foi atender Um paralítico Curando-o Imediatamente Várias pessoas Doentes Ou perturbadas Tomaram passes E algumas Se disseram curadas O diálogo Do caboclo Das sete encruzilhadas Como passou a ser chamado Havia provocado Muita especulação E alguns médios Que haviam sido Banidos Das mesas Kardecistas Por haverem incorporado Caboclos Ou pretos velhos Se solidarizaram Com aquele garoto Que parecia não estar Compreendendo O que lhe acontecia E que de repente Se via como líder De um grupo religioso Obra essa Que só terminaria Com a sua morte Porém suas filhas Zélia de Moraes E Zilmeia de Moraes Prosseguiram Com o mesmo afã No final dessa reunião O caboclo Ditou certas normas Para a sequência Dos trabalhos Entre elas Atendimento Absolutamente gratuito Uso de roupas Brancas simples Cânticos baixos E harmoniosos Sem o uso De atabaques Nem palmas ritmadas A esse novo tipo De culto Que se estruturava Nessa noite Ele denominou Umbanda Que seria A manifestação Do espírito Para a caridade Posteriormente Reafirmou A Leal de Souza Que Umbanda Era uma linha De demanda Para a caridade Deve-se ressaltar Que inicialmente O caboclo Chamou o novo culto De Alabanda Mas considerando Que não soava bem A sua vibração Substituiu-o por A Umbanda Ou seja Umbanda O seu ponto cantado Reflete a dimensão Da sua missão Cheguei Cheguei com Deus Lá da Aruanda Trazendo a luz Da Umbanda Cheguei Cheguei com Deus Lá da Aruanda Trabalhador da madrugada Eu sou caboclo Caboclo Das sete encruzilhadas Leal de Souza Poeta Escritor E jornalista Foi dirigente Da tenda Nossa Senhora Da Conceição Considerada Por José Álvares Pessoa Uma das tendas Mestras Em uma entrevista Publicada No jornal De Umbanda Em outubro De 1952 Relatou A linha branca De Umbanda É realmente A religião Nacional Do Brasil Pois através De seus ritos Os espíritos Ancestrais Os pais Da raça Orientam E conduzem Suas descendências O precursor Da linha branca Foi o caboclo Curugusu Que trabalhou Até o advento Do caboclo Das sete encruzilhadas Que a organizou Isto é Que foi incubido Pelos guias superiores Que regem O nosso ciclo psíquico De realizar Na terra A concepção Do espaço A história Encarregou-se De mostrar E provar A exatidão Das previsões Do caboclo Das sete encruzilhadas As duas guerras mundiais As bombas atômicas Lançadas Sobre Hiroshima E Nagasaki E a grande Degeneração Da moral Além do poder Do dinheiro E o total Desrespeito A vida humana São provas Incontestáveis Do poder Da clarividência Do caboclo Das sete encruzilhadas A comprovação Da existência Do Frei Gabriel Malagrida Pode ser feita Nos seguintes livros Eubiose A verdadeira iniciação De Henrique José de Souza Publicado em 1978 Pela Associação Editorial Aquários No Rio de Janeiro E a história De Gabriel Malagrida De Paul Murray Publicado em 1992 Pela Loyola Na biblioteca de Amsterdã Existe uma cópia Do famoso processo Da Inquisição Traduzido Da edição De Lisboa Em que é acusado De feitiçaria E de manter pacto Com o diabo Que lhe havia Revelado o futuro Mais detalhes Sobre o caboclo Das sete encruzilhadas Pode ser encontrados No nosso livro Iniciação Umbanda Publicado Pela Madras Editora A tenda Nossa Senhora Da Piedade É reconhecida hoje Como a primeira Tenda de Umbanda E a data de 15 de novembro É considerada A data oficial De fundação Da Umbanda Ronaldo Linares Fez seu primeiro contato Com Zélio de Moraes Em 1972 Antes disso Em 1969 O pesquisador Norte-americano David St. Clair Fez a mesma descoberta Em sua estada No Brasil Como pode ser visto Em seu livro Drums and Candles Tambores e velas Editado por Double Day And Company Include Garden City Nova York Em 1971 Quando Ronaldo Linares Efetuou os primeiros contatos Com Zélio de Moraes Indagou sobre a origem Do ritual umbandista E ele fez os seguintes Esclarecimentos O rito Nasceu naturalmente Como consequência Principalmente Da presença do índio E do elemento negro Não tanto pela presença Física do negro Mas sim pela presença Do preto velho Incorporado E para ser mais preciso No mesmo dia Da primeira sessão Em 16 de novembro De 1908 Zélio Incorporou Pai Antônio Pela primeira vez O caboclo Das sete encruzilhadas Havia avisado Que subiria Para dar passagem A outra entidade Que desejava Se manifestar Assim Manifestou-se No corpo De Zélio de Moraes O espírito Do velho Ex-escravo Que parecia Se sentir Pouco à vontade Diante de tanta gente E que Recusando-se A permanecer Na mesa Onde ocorrer A incorporação Procurava Passar Despercebido Humilde Curvado O que dava Ao jovem Zélio Um aspecto Estranho Quase irreal Essa entidade Parecia tão pouco À vontade Que logo Despertou Um profundo Sentimento De compaixão E de solidariedade Entre os presentes Perguntando então Por que não se sentava À mesa Com os demais Irmãos Encarnados Respondeu Nego não senta não Meu senhor Nego fica aqui mesmo Isso é coisa De senhor branco E nego deve A respeitar Era a primeira Manifestação Desse espírito Iluminado Mas a morte Que não retoca Seu escolhido Mudando-o Para o bem Ou para o mal Não havia afastado Desse injustiçado O medo Que ele tantas vezes Havia sentido Ante a prepotência Do branco Escravagista E ante a insistência Dos seus interlocutores Disse Nunca arese Preocupar não Nego fica no toco Que é lugar de nego Procurava assim Demonstrar Que se contentava Em ocupar Um lugar mais singelo Para não melindrar Nenhum dos presentes Indagado Sobre seu nome Diz que era tonho Um preto escravo Que na senzala Era chamado De pai Antônio Surgiu assim A forma de chamar Os pretos velhos De pai Perguntado Sobre como havia sido A sua morte Disse que havia ido A mata apanhar lenha Sentiu alguma coisa estranha E sentou-se E de nada mais Se lembrava Sensibilizado Com tanta humildade Alguém lhe perguntou Respeitosamente Vovô O senhor tem saudade De alguma coisa Que deixou ficar Na terra E este respondeu Minha cachimba Nego que é o pito Que deixou no toco Manda a murequê Buscar Grande espanto Tomou conta Dos presentes Era a primeira vez Que algum espírito Pedia alguma coisa De material E a surpresa Foi logo substituída Pelo desejo De atender Ao pedido Do velhinho Mas ninguém Tinha um cachimbo Para ceder-lhe Na reunião seguinte Muitos pensaram No pedido E uma porção De cachimbos Dos mais diferentes tipos Apareceu Nas mãos Dos frequentadores Da casa Incluindo alguns Médiuns Que haviam sido Afastados De centros cardecistas Justamente porque Haviam permitido A incorporação De índios Pobres Ou pretos Como aquele E que solidários Buscavam na nova casa A tenda Nossa Senhora Da Piedade A oportunidade Que lhes fora negada Em seus centros De origem A alegria Do velhinho Em poder pitar Novamente O seu cachimbo Logo seria repetida Quando os outros Médiuns Já mencionados Também passaram Livremente A permitir A presença De seus caboclos De seus pretos velhos E das demais Entidades consideradas Não doutas Pelos cardecistas De então Pobres tolos Preconceituosos Que confundiam Cultura Com bondade Desse fato Surgiu um ponto De preto velho Muito cantado Nos terreiros De Umbanda Minha cachimba Tá no toco Manda moreque buscar Minha cachimba Tá no toco Manda moreque buscar No alto Da derrubada Minha cachimba Ficou lá No alto Da derrubada Minha cachimba Ficou lá Foi dessa maneira Que foi introduzido Na mesa Espírita O primeiro rito Você acaba de ouvir Um trecho De um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse Tocalivros.com Ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação Tocalivros.com Tocalivros.com Tocalivros.com